Há várias semanas, quem mora aqui no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, vem enfrentando a irregularidade no fornecimento de água. Um dia tem, vários dias não tem, e a situação acaba complicando para todo mundo. Por coincidência, nós viemos gravar hoje aqui e a água chegou. Coincidência, a água chegou. Tinha quantos dias que você estava sem água? Nossa, na realidade, tem mais de um mês sem água. Aí chega um dia... E vai embora. Fica o dia todinho. A gente tem que encher vasilha para dar banho em criança, cuidar em casa, fazer comida e olhar se dá para tomar banho. Esses garrafões aqui foram cheios agora há pouco? Nós colocamos águas assim, porque aqui em casa eu tenho criança, aí é água para cozinhar, lavar, cuidar na casa e para a gente beber. A Ingrid, que está aqui, que é filha da Dayana, estava até dizendo o seguinte, que quando a água chega é uma correria para fazer logo as tarefas de casa, porque logo ela acaba. Isso, a gente tem que lavar correndo. Fora que quando fica meses sem lavar roupa, aí fica acumulado no guarda-roupa. Mas já chegou a ficar até um mês sem lavar roupa aqui? Já, já, sim. Porque com a falta de água não tem como lavar roupa. A Claudemira, ela tem caixa d'água em casa, só que tem um problema. Ou ela está sem água, ou a água não consegue subir para a caixa d'água. Isso, a água não sobe de jeito nenhum. A água chega na rua, só que a água não consegue subir, né? Vai ter que pegar na mangueirinha. Não, lá em casa não tem a torneira que vem da rua, só tem a caixa. Como é que faz, então? Ah, eu corro para a casa do meu irmão para poder pegar a água lá e encher o tanque, encher os baldos e alguma coisa, porque a gente precisa de água, né? Para a conta, vem alta, como é que é? 68 reais. E não tem água na torneira? Não tem água na torneira, quando vem é só a lama. Vou limpar o mercado, como é que é? Ih, aqui é complicado, velório. Isso aqui, vou te contar, tem quase uma semana que eu não vim para o mercado, que não tem água, que assim, se você gastar água até na caixa, é assim, ela vem, tem vezes que ela vem de noite. Do dia ela não vem. Aí você gasta água da caixa, da noite você não tem água nem para tomar banho. Aqui nessa rua B, onde nós estamos, a gente pode ver ali em cima, tem uma estação de tratamento da Saneago. Fica bem aqui no pé da Serra das Areias, onde é feita a captação através de poços artesianos e também o tratamento da água, que abastece aqui o Independência. Só que mesmo quem mora aqui bem pertinho da estação de tratamento, enfrenta problema. Coincidentemente, hoje tem água. A senhora estava me contando que a senhora chegou de viagem, ontem não tinha? Não tinha, ontem de manhã não tinha. A senhora já chegou a ficar até quantos dias seguidos sem água aqui? Quatro dias. Quatro dias? Quatro dias sem água. Mesmo estando ao lado da estação? Mesmo estando ao lado, escutando o barulho da água lá. E não chega na torneira? E não chega na torneira. E muitos moradores acabam vindo com balde até a estação para buscar água? Na cacunda, desce isso aqui na cacunda, na bicicleta. Porque como a água não chega nas casas... Eles vão até a água e levam. Aí pega na torneira ali da estação? É, eu não sei como que pega lá, que eu nunca acompanhei, né? Mas que eles pegam lá... Eles sobem e voltam com a água no balde? Com a água na vasilha e descem aí.